Oi gente, tudo bom? Tô num cantinho diferente da casa pra gravar esse vídeo sobre tatuagem piercing, brinco pra vocês que vocês estavam me pedindo faz tempo atualizada então é um cantinho diferente eu mudei as coisas aqui, então vai ter gato o tempo todo querendo aparecer, porque elas tão tipo a mãe mexeu tudo, sabe? elas tão louca aqui do lado, até as cadelas tão, o que você tá fazendo? Não tem como passar só pra gravar o vídeo pra vocês e tô numa gambiarra aqui, celular em cima de caixinha de DVD e outro celular com uma luz então eu tenho que ficar perto, porque se eu ficar aqui vocês não vão me enxergar, porque eu tô tipo contra a luz melhor ali, né? Então, tô aqui, cabelo novo essa semana vai ter vídeo sobre fotografia, que me pediram, porque não sabem eu sou fotógrafa, e vai ter vídeo também do meu cabelo novo, cortei, porque sim gente, porque deu muita vontade e se encher o saco eu vou raspar ainda, não, brincadeira é, assim, a gente gostou eu tô curtindo, tá melhor do que tava antes, porque não quero ser cabelo, enfim, agora tá com corte mas vai ter um vídeo só sobre isso né, depois a gente conversa parece que ainda tá escuro mesmo aqui enfim, espero que fique claro pra vocês aí me pedem faz tempo pra atualizar as tatuagens então eu assisti o último vídeo pra ver o que eu tinha mostrado eu tinha mostrado até essa lua aqui e os do dedo aí, é... então eu resolvi gravar esse e aproveitar pra falar de uns furos novos que eu fiz aí é tudo coisa pequena, mas vocês reparam porque vocês sabem os que eu tenho vocês me conhecem, quem me acompanha, né? então, mas no total eu tenho 13 tatuagens pra mostrar tudo pequena e... 4... 5 furos 6 6 furos então tem coisa é tudo pequenininho tá, vamos lá é... lembrando que é um vídeo sobre tatuagem e piercing e que... né? você não gosta, gente tem vídeo sobre outra coisa por aí tá? é sobre esse vídeo que as minhas leituras as pessoas que me acompanham os meus leitores os amigos e as amigas me pediram então não gosta tem um xizinho ali em cima ou aqui em cima não sei mas quem gosta vamos lá é... da última vez então eu mostrei meu piercing no septo e eu estou com ele pra dentro agora que eu tô com uma uma joia ferradura que é aquela abertinha normal só tá virada pra dentro mas eu mostrei pra vocês em vídeo esse piercing que era... foi por causa dele que eu furei de volta que eu queria esse piercing grandão aqui no septo e eu usei bastante toda vez que eu posto foto mesmo tendo feito vídeo e post sobre as pessoas perguntam eu comprei com o Tiaguinho é... no sítio cercado aqui em Curitiba então quem tiver interesse volta no vídeo último que tá com a Lê mostrando minhas tatuagens piercing e tatuagem do Lê então lá tem link tem post no blog eu falei tudo tem... tá marcado no Instagram todos os lugares tem os links do Tiaguinho pra vocês conferirem tá então eu paguei tipo 80 reais eu usei bastante eu tirei um pouco só pra variar porque eu tava com saudade dessa argolinha que eu ganhei de uma das amigas que é dourada também mas tá aqui tá pra dentro depois é só trocar é bem rapidinho quando... opa onde é que eu vou com a mão é... quando eu quero é só trocar é... porque tá cicatrizadinho já então não tem problema é... aí me perguntam sempre desse mas esse eu já tinha mostrado né então o que eu furei depois foi uma realização de um sonho assim de infância porque eu... infância 14, 16 anos eu pus piercing no umbigo e eu tenho até hoje não fechou o furo nem nada e eu sempre amei piercing na língua mas eu não lembro se eu cheguei a pedir pra minha mãe porque eu tinha sempre tive muito medo é... até as pessoas acham engraçado mas eu tenho medo mesmo pra mim parece que a língua é muito grossa pra atravessar e que ia doer muito e uma vez eu fui com a minha irmã e a body piercing tipo... cagou assim sabe tipo ela disse que a minha irmã se mexeu mas não sabe e ficou no meio da língua da minha irmã e foi ai meu Deus ela vai morrer foi horrível aí então eu tinha muito medo dobrado assim por mais que eu já tivesse feito mil coisas o piercing na língua tinha medo por mais que eu também quisesse bifurcar a língua eu morria de medo do piercing na língua eu acho que eu só não fiz isso até hoje não bifurquei também por medo então algumas coisas é melhor eu ter medo porque eu gosto de várias coisas assim que né é bem de impacto assim tipo agora já é bem normal na verdade por carinho mas enfim eu sempre achei muito bonito e não é todo mundo então o piercing na língua era a mesma coisa eu amava mas eu tinha medo pela dor ai eu falei quer saber vou colocar e é tudo dourado os meus piercing brinco então eu fui no o Thiaguinho não tinha já é dourado eu tenho que esperar e vocês sabem que eu sou tipo pra ontem ai eu fui numa alta tatu que eu conheço o trabalho pela internet eu nunca fiz tatuagem com duas tatuadoras então eu fui por indicação de uma amiga e coloquei o piercing lá foi eu sentei na maqui e falei pra menina que eu tava com medo de verdade a menina olhou pra mim deu um risado tipo sério eu tava com medo e baixa a minha pressão as vezes eu tô muito nervosa mas foi tipo um segundo e não doeu nada até eu toquei uma música que eu gostava até meu amigo tava comigo pra se eu morresse qualquer coisa assim um segundo e logo em seguida tipo digamos assim eu acho que por eu ser muito tatuada já ter peixe ela me pegou e falou assim ah você não pode comer isso você pode comer aquilo então eu cheguei meio vida louca a gente saiu e foi comer e comeu um negócio apimentado meu cu sério mas aí depois tipo o que indicam é mais caldinho e nada muito quente e nada muito apimentado o que acontece na hora de furar não dói nada cicatriza muito rápido eu que fumo e bebo levo um pouquinho mais mas em geral é uma semana gente o meu levou tipo quase duas pra desinchar de vez o único detalhe é que incha e meu deus quando tá inchado como é chato vocês não sabem mas é muito rápido uma semana é um tempo muito rápido pra uma cicatrização então se você não bebe não fuma melhor ainda cicatriza mais rápido é então saiu bem pouquinho sangue e eu comecei a tomar água gelada e tal eu fiquei tentando ficar chupando gelo assim coisa assim e logo em seguida cicatrizou e tá suce tipo nos primeiros momentos eu ficava assim eu já tenho a língua levemente presa digamos assim então com o piercing não sei se vocês assistiam os normais mas eu parecia vanir quando levava anestesia na boca ou quando colocou o piercing na língua também ah vocês lembram tem vídeo aqui no canal né quem assistiu o do vitíligo eu tô falando super assim e a língua tava muito inchada e parecia que eu nunca ia me acostumar com o piercing dentro da boca eu mordi ele várias vezes isso é perigoso quebrar o dente parecia que eu nunca ia me adaptar com o negócio dentro da minha boca e agora tá tudo suce tá então pra quem me perguntou não dói na hora de furar mas incha pra cacete ela nossa cacete cicatriza muito rápido mas esse inchaço é bem incômodo e eu não sei se é minha joia porque ela não é tão grande eu não precisei trocar agora não ficou tipo super sobrando depois que desinchou sabe eu não sei se devia ter furado com uma joia um pouco maior porque a minha inchou até o limite da joia mesmo mas enfim tá tudo certo eu acho que eu paguei o que ai eu não sei quanto eu paguei pra furar gente desculpa não vou lembrar mas foi entre 40 e 60 eu acho eu acho é lá no centro mas é só vocês pesquisarem pelo nome do estúdio no facebook mas eu acho que vou deixar os links aqui no post no link aqui do box de informação tem o link do post daí vocês aproveitam e visitam o blog daí lá vai estar o link do estúdio é aí tá fiz o print na língua só que eu acho que eu já tinha feito a tatuagem antes mas enfim vai vamos pra tatuagem então é eu fui no eu postei tudo no instagram quem me acompanha arrobaferkusma já viu a maioria das coisas eu fui no oluk eu não sei se não sei se é assim que pronuncia ou o look que eu tatuei com o Lucas eu deixei ele marcado no instagram logo que eu fiz também o Lucas é um amorzinho e eu fiz essas tatuagens minha mãe me deu no natal então eu acho que foi antes do print na língua aqui ó é eu ia fazer eu tava em dúvida se eu fazia um grandão aqui eu fazia dois pequenininhos não sei o que e resolvi fazer assim gosto do negócio de ser simétrico gosto de ser dentro da saboneteira eu achei que esteticamente ficou lindo tudo que eu queria e assim ai eu já vi gente falando tipo que é o símbolo da Louis Vuitton né daquela marca não que eu use não que eu compre mas tem um monte de marca que eu acho lindo o símbolo tipo da Chanel eu acho maravilhoso tal e uma vez eu vi um cara que fechou o meu braço só com a estampa da Louis Vuitton tem gente que fala nossa que tosco ai mas tem gente que tatua um tubo de cola um cadeado e arranja um significado na verdade então eu não julgo e eu achei super bonito eu talvez não tivesse tanta coragem mas eu achei lindo do cara fazer o braço então eu achava o símbolo lindo e uma vez eu usava até na capa do meu facebook o negócio com o símbolo como se fosse todo da Louis Vuitton e tava escrito vida louca então ela significa vida louca é pra todo mundo falar assim ai da Louis Vuitton não é de vida louca e eu amei achei que ficou muito bonito eu amo tirar foto e ela fica aparecendo em todas então vida louca é uma música do Racionais vocês devem conhecer mas a música tem tatuada aqui então tudo tem a ver e eu amo me amarro então foi essa tatuagem que são duas que eu fiz com o Lucas ai eu tive que voltar a retocar porque ele pintou com agulha de traço pra não vazar na nada porque é bem delicadinho ai ai acabou falhando e quando eu voltei quis aproveitar e fazer um negócio gente eu nunca vi isso espero que ninguém repita esse meu motivo ai mas enfim né tá complicado ultimamente sabe eu postei uma foto de uma tatuagem e aparece três com a mesma sabe tipo inspiração é diferente sabe enfim né mas eu falo pelas pessoas que gostam de me acompanhar e que não fazem esse tipo de coisa então eu vou contar eu sou louca do coração sempre tive muito coração tatuado e sempre tenho vontade de tatuar mais coração então além de tipo ser um símbolo que me remete muito a minha mãe porque minha mãe sempre gostou muito Tiffany para de se coçar ou guenta é eu achei mais um significado pra eles só que assim se for contar todos que eu tenho no meu corpo eu tenho uma frase na perna que os pingos no i são coração é nos meus cachorrinhos aqui ó no meu cachorro no meu gato são três corações no nariz no olho na minha caveira mexicana na perna tem coração no nariz aqui é um coração em forma de diamante aqui é um coração em forma de feito de osso então tem coração em tudo quanto é lugar então eu resolvi contar só os corações simples pra completar um número x que significa um negócio pra mim então aqui tem um coração aqui tem um coração dois três quatro que é um coração simples é maior mas é simples quatro ai meu cinco seis sete e aí aqui tem oito coraçõezinhos então sete mais oito quatorze quinze então voltava onze corações só que na verdade eu vou excluir esses da conta eu vou fazer mais oito em outro lugar só o tracinho deve contar só o tracinho entendeu mas por enquanto então é assim que eu expliquei então aí eu fiz mais onze coraçõezinhos espalhados pelo meu corpo então aqui eu postei foto no instagram tem aqui tem na minha barriga que é assim não, tá mais pra baixo é, peraí deixa eu levantar então vamos ver se aparece aqui tem coração cadê o outro? aqui do outro lado também tem tem aqui embaixo da sereia peraí deixa eu ver se dá pra ver não, não dá pra ver vai ficar muito pornão isso é tem na minha perna aqui tem perto do meu pé tem aqui não sei se eu já falei então são onze corações tem mais outro aqui na perna mas outro aqui embaixo completa onze, tá? tem embaixo da sereia então tem aqui do outro lado é onze corações no total ficam vinte e seis que é a minha idade e eu vou fazer um coração por ano espero ver muito ficar cheio de corações espero que ninguém faça isso também enfim é tô feliz e quero eu quero fazer os outros oito fora esses então eu vou tirar esses da minha conta e fazer os outros oito em lugares assim nem malucos ah tem aqui atrás também em cima da escrita enfim viu? falei que era um monte de tatuagem que virava uma só praticamente são duas tatuagens diferentes digamos assim e é isso de tatuagem aí que eu queria mostrar pra vocês também é que eu furei mais a minha orelha e daí eu fui hoje não vou por partes eu tinha esses três furinhos o primeiro e esses dois tá? e eu quase nunca usava brinquinho aqui porque ficava dolorido mas eu acho que era mais o costume tipo eu tirava e ele não fechava mas fica dolorido quando eu coloco agora não fica mais acho que era mais o costume mesmo sabe? aí eu fui no Thiaguinha e coloquei esse aqui um pouco pra baixo de onde eu tava acostumada a tentar colocar porque eu já tive piercing em tudo quanto é lugar e eu já tentei colocar dos dois lados eu até tatuei o coraçãozinho aqui porque eu não conseguia ficar com piercing assim porque isso aqui demora pra cicatrizar e é tão dolorido sabe gente? então é última tentativa desse piercing aqui só que um pouco mais pra baixo é coloquei essa joinha porque tem que ser com a joia assim né? mas depois eu acho que eu quero colocar uma argolinha menor não sei é sem a pedrinha sabe? mas é muito linda essa joia também enfim e esse acho que foi tipo 60 reais eu me animei mais porque o Gabe meu amigo foi colocar um piercing no mamilo e ele não queria pôr sozinho então ele me deu praticamente isso daqui e daí eu queria fazer mais um furo só que tipo em estúdio fica muito caro o furo fica tipo 100 reais eu acho muito caro aí vai em farmácia dependendo da farmácia eles falam ai não pode porque é cartilagem mas meu é bem molinha minha orelha aqui sabe? aí procurei procurei tem 500 farmácias que pôr de casa por último eu achei a menorzinha até quando eu fui entrar o Gabe falou feira aí não adianta né? daí eu falei mas tem coisinha de brinquinho né? fui perguntar e consegui colocar isso aqui é vintão e esse brinquinho é muito bom que é aquele que é folhado e ele é não sei o que não sei o que pra não dar inflamação infecção não sei o que então eu adoro esses brinquinhos de farmácia e ele tem a trava na terracha que também nunca cai daí né? é uma bosta de tirar mas nunca cai então eu furei esse dos dois ladinhos o terceiro quarto furo aí como hoje eu ia gravar pra vocês eu saí pra rua pra comprar um negócio pro cabelo e tal como hoje eu ia gravar pra vocês peguei pra sei lá e fiz mais esse então eu acabei de furar esse aqui aqui ó esse aqui minhas orelhas essa aqui é um pouco mais fechada que a outra vocês vão ver mais colhinho não sei tipo faz uma curvinha mais essa daqui ah eu sempre tive tendência a queloide na orelha sabe? eu já tive queloide tive que eu fiz primeira cirurgia do ponto da cirurgia cresceu outra queloide que é aquelas bolinhas sabe? duras e daí depois eu fiz um tratamento com o dermatologista que tem que furar com uma agulha e daí injeta um negócio pra tentar ir desinchando ela e ela dura pra caramba quebrava a agulha assim o engate da agulha toda vez e doía e sumiu a queloide só que esse lado aqui é mais rígido atrás então essa orelha tem um formato bem diferente dessa mas enfim não tem nada a ver com o assunto né agora tô com os meus brinquinhos agora são um, dois, três, quatro, cinco cinco dos dois lados e esse sexto aqui e é isso que eu fiz então esses cinco furos seis com o da língua as duas tatuagens da vida louca aqui e os coraçõezinhos o vídeo já ficou maior que eu devia ficar agora eu vou correndo carregar pra vocês porque já tá atrasado espero que vocês tenham gostado de tudo e até o próximo vídeo tá bom? beijo não esquece de clicar clicar em gostei tá? beijo ah sempre me perguntam também do meu dente de ouro tem post lá no blog deem uma olhada pesquisa no blog vamos conversar sobre dente de ouro ou conversa séria sobre dente de ouro uma coisa assim e vejam lá o que vocês acharem se vocês acharem que precisa mesmo peçam o vídeo que daí eu faço não esquece de clicar em gostei beijo até o próximo vídeo tchau tchau tchau